Música Eu creio, Deus, que o Senhor venceu na vida do teu filho nesta noite. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, oh, Senhor, Deus, tu és Deus, Senhor, o Espírito Santo preenche o teu filho nesta noite, Pai. Preenche o teu filho, Senhor, como algo que nunca recebeu nesta noite, que ele tem que receber, Pai. Relaxo, levantarás, floreiro. Deus, Deus, vamos dar a tua graça, Senhor, estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor é o objetivo para que nós fizermos. Então, Pai, abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Seja graça, Deus, amém, Senhor, o Espírito Santo preenche o teu filho, Senhor, a paz e a luz. Amém? Amém. Estão felizes? Amém. Eu creio que todo aquele que tem Jesus Cristo, que segue a Jesus Cristo, que crie, é feliz. Eu me alegro muito quando estou aqui, na casa de Deus, independentemente de estar aqui, sentado, lá fora, quando eu estou na casa de Deus, eu me alegro. E a minha quarta-feira é muito corrida, o meu dia é corrido, eu cuido com o meu filho, quando a minha esposa trabalha e estuda, tem que fazer janta, tem que pôr ele na escola, tem que dar para aprender um dia cedo, tem que ir para o meu trabalho também. Na quarta-feira eu programo ela direitinho, todos os detalhes, mas quando chegar a 8 horas eu vou estar aqui na casa de Deus. Por quê? Eu ando o Deus do Senhor. Então, é gostoso, gostoso. Como o irmão estava falando, é uma responsabilidade muito grande, quando o Senhor nos impugna, nos dá o serviço a fazer, independentemente do que ele seja para você fazer. Se Deus não dá você fazer, todo dia você vem aqui limpar os bancos, é uma responsabilidade que o Senhor está te dando, e isso não desvaloriza você diante dele. Muito pelo contrário, ele quer ver a sua obediência. Então, é muito gratificante, quando o bispo me chamou ontem, depois da oração, vou para o rico, vamos a entrar, você pode? Claro, posso, com certeza, com certeza. Estamos sempre dispostos a ajudar, bem? E nós vamos, nós estamos no ano da ressurreição, então nós vamos falar de ressurreição. A ressurreição, ela foi um dos fatos, um dos maiores fatos que aconteceram na humanidade. É uma pena, talvez, me depramei os comentários, talvez não seja uma pena, mas eu penso assim, se no dia que Jesus subiu aos céus, tivesse alguém que fotografasse aquela subida de Jesus Cristo. Ou Deus capacitasse alguém para que a pessoa desenhasse como foi naquele dia, porque lá tinha, estavam reunidos lá 120 discípulos, mais ou menos, e viram a ascensão de Jesus Cristo. Talvez isso não aconteceu, Jesus não permitiu, porque Deus não permitiu, por quê? Porque senão a pessoa estaria idolatrando, talvez, a foto, talvez, desejo que alguém fizesse. Deus, a sua sabedoria, Ele sabe que vai acontecer amanhã. Porque, vocês vejam, né, que quando Jesus morreu naquela cruz, depois de muitos anos, a cruz ficou lá, não sei lá onde ficou, mas tinha pessoas que saíam das suas cidades para ir buscar lá um pedacinho da cruz para levar para casa. Então, eu creio que Deus não permitiu que fotografasse, ou pintasse, ou descrevesse de uma maneira visível para nós, hoje, a ascensão de Jesus Cristo. Mas foram uns fatos muito marcantes na ressurreição. Porque Ele morreu, Ele foi dado como coro naquela cruz. Saiu, quando Ele foi penetrado pela lança, saiu sangue e água, que é a prova de que Ele tinha o Messias, vai limpar todo o seu sangue. Então, Ele morreu, mas ressuscitou. Então, esse fato, para nós, cristãos, é a prova da nossa fé. Porque, se você crê em Jesus Cristo, mas não crê que Ele ressuscitou, a sua fé é vã. A sua fé não vale nada. Por quê? Porque você tem que crer, porque a palavra inteira diz assim, que se com Ele nós morremos, com Ele também vamos ressuscitar. Então, se você crê que Ele ressuscitou, você também vai ressuscitar no dia. No dia, você vai estar com Ele. Você vai receber um corpo diferenciado, este que nós temos hoje, que vai ser uma alegria muito grande. A ressurreição, ela causa em nós uma esperança viva. Porque, de um dia, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E de que tudo o que foi dito, é verdade. A ressurreição prova, a ressurreição de Deus, prova a verdade que tem na vida. Tudo o que foi dito pelos profetas, Jesus fez cumprir aqui na terra. Então, a ressurreição é algo maravilhoso. Parabéns, Deus não nos deixou fotografia, mas deixou a sua palavra. E é nela que nós vamos meditar nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. No livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, nós vamos ler do 1 ao 10. Agora, nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra. Quero dizer que eu creio muito na ressurreição de Cristo. E eu creio que Deus, nesses tempos, vai ressuscitar muitos sonhos, muitos projetos mortos, que para ressuscitar, precisa estar morto. Precisa morrer, para ressuscitar. Então, tem muitos projetos na vida de muita gente. A gente está lá, morto, já morrer, ele está enterrado. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Os seus sonhos, tem sonhos, as pessoas têm sonhos que estão lá enterrados. A minha esposa, com 48 anos, está fazendo faculdade. Era um sonho na vida dela. Deus ressuscitou isso este ano, a vida dela está lá, fazendo enfermagem, aquilo que ela gosta, que ela quer. Então, Deus vai ressuscitar. E na minha vida, a minha mãe, antes que ela vier aqui na terra conosco, nós internamos ela uma vez no hospital em São Miguel Paulista, lá no Independência, que era uma extensão do Piotroso. E ela ficou internada, uns bons dias. Chegou, chegou uma certa noite, ela teve um mau suco. E naquele dia não tinha energia, não tinha nada no hospital. Faltou energia, que para chegar na UTI, que era um andar de baixo, o médico teve que carregar, abri o colo. O médico mesmo contou para a gente. Que ela estava morta. A sua mãe morreu. Mas agora está aqui, não entendo. Então, eu creio que Deus ressuscitou, meu irmão. Ela ficou na aldeia, ficou mais de dez dias. Mas naquele dia que ela morreu, naquele dia ela morreu, ela teve um absurdo, que parou o coração. Os mestres tiveram que correr com ela, lá para cima e para baixo, sem energia, sem nada. Deus a ressuscitou. E se ela contava, o testemunho dela aí, ela contava esse testemunho. Então, eu creio que é muito forte a respeito de Cristo. Porque se ela estava em Cristo, ela foi ressuscitada por Cristo. Amém? Vamos ver. Mateus capítulo 28, verso 1. E no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Magdalena e a outra Maria, como ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes, brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscar é Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentro dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós, para cada ideia, ali eu vejo. e eis que eu vou no termo dia. E saindo elas, presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar-nos aos seus discípulos. E indo elas a dar as mortas aos seus discípulos, em que Jesus apareceu, e saíam ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os teus pés, e eu adoraram. Então Jesus disse-lhes, não tem mais, e dizer a meus irmãos, que vão na grande ideia, que lá viveram. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esta é a tua palavra, o teu momento, que o Senhor venha, Senhor, falar fortemente em cada coração, em cada vida, que o Senhor venha transmitindo aquilo que tu queres, que a sua palavra nesta noite, faça, Senhor, aquilo que ela vem fazer. Nós sabemos que a sua palavra, jamais ela volta vazia, Senhor, que nesta noite ela venha, Senhor, penetrar, Senhor, nos corações, venha penetrar, Senhor, na alma, na mente, dos irmãos aqui, Senhor, nesta noite. Ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vemos que, é um privilégio, foi um privilégio muito grande para as mulheres. Mas naquela época, as mulheres, elas eram, assim um pouco, deixadas de lado. A mulher, naquela época, ainda, alguns guardas, alguns pais guardam essa tradição, de que a mulher só serve para apropriar. Mas Jesus aqui, mas aqui, nessa passagem de Jesus, elas tiveram uma oportunidade muito grande. Elas foram, as primeiras, as primeiras a ver, Jesus, se sentir ressuscitado. Veja aqui, privilégio de mulheres que vocês têm. Jesus valorizou isso. Quando Ele veio aqui na terra, Ele veio com aquele preconceito, que tinham contra as mulheres. Ele valorizou as mulheres. Deu oportunidade para as mulheres. Foram mulheres que choraram aos pés de Jesus. Foram mulheres que ungiram Jesus ainda em vida. Então, vocês, mulheres, nessa passagem, vocês, são muito privilegiadas. Não é o tema da nossa mensagem. Essa mensagem é resfrenção. Então, irmãos, terra, a resfrenção de Cristo, ela tem que provocar em nossas vidas, mudanças. Ela tem que provocar em nós, quando, quando você começa a crer, ela tem que trazer para você, dança. E eu vou falar aqui de três mudanças. Até nove e meia a gente termina. E eu vou mostrar três delas. É algo que trouxe, que traz a mudança na vida das pessoas. A primeira delas, quando você, quando você recebe a Cristo, e você crê na resfrenção, você tem, vai ter uma nova convicção. Nós vemos isso aqui, no capítulo, versículo 1, As mulheres foram ao seu pulpo, para o quê? Para embalsamar o corpo de Jesus. Para o quê? Para ungidos. Por quê? Porque talvez, elas ainda não tinham crido na ressurreição. Se elas foram lá, como diz a palavra de Deus, para embalsamá-lo, para ungido, para preparado, para deixar ainda errado, é porque elas não tinham ainda crido na ressurreição. Então, o que a ressurreição traz para nós? Uma convicção. Uma convicção de que Ele, verdadeiramente, Ele está vivo. De que Ele, verdadeiramente, Ele ressuscitou dos mortos. E nós vamos estar lá. Se você é convicto de que Ele ressuscitou, você também vai estar lá. Se você crer nisso, essa convicção, traz para você, algo, de imediato, uma concordância, uma aproximação, um relacionamento maior com o seu Deus, maior com Jesus Cristo. mas elas aqui foram com a certeza de que Ele não havia ressuscitado, Ele estava lá. Mas, alguns sinais também, nós podemos ver, que alguns sinais, que por ela, do ponto de vista, contemplavam essa convicção, aumentavam ainda mais. A convicção delas, era para aumentar, era para ela não ver, aqueles sinais, antes de ver Jesus, que Ele tinha ressuscitado. Primeiro sinal, sinal da natureza, no verso 2, diz assim, que eis que houveram um grande terremoto, era um sinal, de que a natureza, estava se manifestando, e dizendo, olha, Ele não está aqui, porque a natureza, se manifestou, nós nos manifestamos. Este era um sinal, o outro sinal, veio do céu, ainda no versículo 2, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, o que aconteceu? Era o segundo sinal, que o céu também, estava dizendo, para aquelas mulheres, olha, Ele ressuscitou, fiquem convictos disso, fiquem convictas, de que Ele já ressuscitou, eu vim para dizer isso, foi removida a pedra, e o anjo assentou sobre ela, ele tinha o aspecto, como diz lá no versículo 3, o aspecto como o relano, e as suas vestes eram brancas, como a neve, tinha uma beleza, que identificava, naquele ser, naquele momento, como um anjo, e elas viram, elas chegaram lá, primeiro que ia ser uma merda, era para o olho do seu corpo, e ela sabia, ela viu na outra época, então essa, deveria ser, deveria ter aumentado, a sua convicção, disso, outro sinal, também, que nós, poderiam, poderiam ter atentado, era que o império romano, o sinal do império romano, o que eles fizeram? quando Jesus faleceu, eles sabiam, que ele ministrava, ele pregava, ele falava, com as notificações, que ao terceiro dia, ia ressuscitar, e ele falava, abertamente, então, o que eles fizeram? se armaram, assim, olha, vamos colocar guardas lá, para quê? para que os seus discípulos, não venham, roubam o seu corpo, e depois diz, que ele ressuscitou, então, o império romano, ele, ele, esse ouro, o império de Jesus Cristo, por quê? eles ficaram com medo, eles ficaram temerosos, ainda que eles não cressem, quando ele estava vivo, a sua morte, eles acabaram tremendo, e falaram, é se eles falaram, vamos fazer isso, outra coisa muito importante, outro sinal, que elas deveriam ter, era o sinal da palavra do anjo, versículos 5 e 6, mas o anjo respondendo, disse as mulheres, não tenhas medo, pois, eu sei que buscar é Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, então, o anjo já falou, para mim, ele não está mais aqui, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, então, a convicção, você tem que estar convicto, de quem? Jesus ressuscitou, e se ele ressuscitou, se ele, foi, ele teve, que enfrentar a morte, como nós vamos enfrentar, um dia a morte, não sabemos, quanto vai ser, como vai ser, não, existe um mistério, muito grande, na morte do justo, na morte do íntimo, porque ninguém sabe, para onde você vai, como você faz, mas a Bíblia nos fala, que é um piscar de olhos, você, fechou aqui, já está, no lugar, que você próprio escolheu, e se você, morreu com Cristo, você vai para o descanso, se você, morreu sem Cristo, você vai para o tormento, então, mas existe um mistério, mas que você vai, ressuscitado por ele, você vai, quando ele vier, aqueles que morreram, serão os primeiros, que ressuscitarão, eles vão, e os outros, e aqueles que ficarem vivos, serão transladados, vivos, sumirão das pessoas, isso vai acontecer, vai acontecer, a segunda coisa, a experiência da convicção, hoje eu disse assim, ouvinte, vir por onde, te asazia, quer dizer, para, para, para muitas vezes, as pessoas, estarem convictas de algo, é necessário, experiências, para você, para você, crer cada vez mais, que Deus, é na sua vida, é necessário, que você tenha, experiências, com Deus, que você serve, aí a pessoa fala, mas eu, eu não quero, tripulação, eu não quero nada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero somente viver, uma vida, em regados, mas, então, as maiores experiências, da nossa vida, vem dos momentos, de dificuldade, que a gente está passando, é nesses momentos, que nós vemos, que Deus é com a gente, é no momento, do perigo, que você vai ver, que Deus é na sua vida, e que Ele, nunca te abandonou, porque, as pessoas, às vezes, tem muitos, que só veem, aos pés do Senhor, quando está com dificuldades, quando está, passando, momentos difíceis, mas, quando Ele está, numa vida boa, Ele se esquece, e não importa, mas, para você ser convicto, da experiência, da ressurreição, você tem que ter, experiências, você tem que, saber, o Deus, que você serve, e aqui, o anjo, fala, vem ver, Ele não está, mais aqui, Ele não está, o próprio, soldado, quando, Jesus, só decorreu na cruz, e começou, a natureza, a se manifestar, Ele falou, olha, verdadeiramente, este, é o desejo, de Deus, a convicção, você tem que, ter essa convicção, hoje, se prega muito, nas igrejas, que Jesus, da carro, casa, dinheiro no banco, Jesus, Jesus, não precisa estudar tudo isso, se a gente, a gente pedir, dá, com certeza, mas, não se prega, que Jesus, ressuscitou, muito pouco, se prega, muito pouco, se fala, Jesus ressuscitou, e, quando, e, o pregador, fala assim, será, porque, tem que ser, comadre, até, Deus, ressuscitou, mesmo, eu creio, porque, se você, for pregar, para alguém, falar assim, olha, Jesus ama você, ressuscitou, a pessoa fala, o que eu tenho que ver com isso, por isso, as pessoas, tem que fazer medo, de falar, mas, eles tem que falar, isso é uma verdade, uma verdade, esporte, na nossa vida, eu creio, que, muitos, aceitam Jesus, porque, o ano, primeiro, o Espírito Santo, vem, convence a pessoa, ele vem, ama, muitos, porque, por causa da dor, que ele sente, ele vem, Jesus, então, liberta, ele, para aquela dor, ele fica, muitos, vambora, muitos, fitam, e, a partir daí, você tem que, estar convicto, de que, Jesus ressuscitou, ele, vai levar você também, para o mesmo lugar, aonde está, experiências, com a convicção, então, um dos pontos, um dos pontos, que, que, a, que a, que a ressurreição, tem que fazer, para a nossa vida, é nos fazer convictos, de que ele, realmente, ressuscitou, isso, nós temos que ter, isso impregnado, no nosso coração, ele ressuscitou, e eu, vou ressuscitar, com ele também, não importa, como eu vou estar, se vou estar bem, se vou estar mal, se vou estar doente, se vou estar com saúde, não importa, não importa, que eu vou ressuscitar, com o Cristo, nessa convicção, você tem que ter forte, com Deus, tem que ter essa certeza, outra coisa, muito importante, que, que essa mudança, traz, é uma nova proclamação, nós vemos lá, no versículo, de número 7, a ordem divina, o anjo, não falava em seu nome, mas falava em nome de Deus, diz assim, ide, o anjo, então, quando você recebe, a convicção, de que Jesus, ressuscitou, então, você, vai proclamar, coisas novas, na vida das pessoas, você vai ter, essa experiência, da convicção, e vai proclamar, isso, para as pessoas, olha, o anjo, falou, olha, vá, agora que você, já tem a convicção, eu já te mostrei, através dos sinais, que a natureza fez, já te mostrei, lá, o sepulcro vazio, agora, pide, proclamar isso, anuncie, que ele, ressuscitou, e outra coisa, como a gente falou, e com urgência divina, vá, depressa, imediatamente, não perca tempo, irmãos, a gente perde, perde muito tempo, às vezes, com, com teologias, não que é ruim a teologia, não, a teologia é bom, né, a teologia é algo muito importante, a gente tem que realmente buscar, mas as pessoas, às vezes, às vezes, perdem, eu já, comprei alguns, alguns, alguns cedestos, entre pregadores, e a pessoa não fala nada, do nada, mas estava ele falando assim, olha, Jesus, cura, salve, liberta, que a pregação já seria perfeita, mas a pessoa entra em detalhes, que não, não vem de nada, perde tempo, a gente não tem o perfeito, quando você for ministrar na vida de uma pessoa, basta você falar, olha, Jesus ama a sua vida, ele morreu por você, e ressuscitou, você crê, se a pessoa crê, na hora ela entra em Jesus, não precisa, às vezes, de tantos rodeios, para se fazer, para falar de Jesus Cristo, ele fala, e vai imediatamente, né, e vai e fala ao público divino, dizem aos discípulos, e fala, dizem aos seus discípulos, que já ressuscitou todos os corpos, então, é uma ordenança, que o anjo estava dando, para aquelas mulheres, que nós aplicamos também, na nossa vida, nós temos que falar, é ano de ressurreição, é ano, que Deus, pode, pode, fazer ressurgir, das cinzas, aquilo que você já achava, que estava morto, então, nós temos que falar, estar convictos, disso aqui, é uma proclamação, ordenada, e ela é cumprida, no versículo, de número 8, e saindo elas, preciosamente, do seu povo, com o demônio, e grande energia, correram, a anunciá-lo, aos seus discípulos, então, elas já estavam, convictas, e agora, elas estavam, indo proclamar, que ele, que o seu Senhor, é muito, 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 é muito, gratificante, a gente, receber isso, e receber, essa certeza, dentro de nós, né, a pessoa, a pessoa que serve a Jesus, ele não pode estudiar, entre dois caminhos, ah, hoje eu creio, amanhã eu não creio, ah, hoje, eu estou bem, Jesus, todo poderoso, amanhã você está em uma situação, ah, não, Deus me abandonou, Deus me faz nada, não, você tem que estar convicto, de que ele, é o Senhor, da sua vida, e ele ressuscitou, para cuidar de você, para preparar, Jesus disse, olha, eu vou, preparar o lugar, para vocês, numa linguagem moderna, eu vou lá, vou lá construir, um monte de casas, para vocês, se eles vão ficar comigo, isso você tem que estar convicto, porque, porque ele ressuscitou, se ele não tivesse ressuscitado, não valia nada, a nossa fé, como nós estaremos pregando hoje aqui, eles estarem falando do que? Ele morreu, você pega, irmãos, você pega, as filosofias, hoje, não vou citar nomes, mas você pega as filosofias, hoje, de algumas instituições, o que vai dar ver, até que é bonito, você pega lá, na paredinha lá, toda a árvore, nossa, faça isso, seu dia, que é muito bom, você fala, nossa, que é muito bom, mas, aí você pega, vai na base, para saber, o mentor, dessa filosofia, onde ele está, não, ele está, está no sepulcro, lá longe, desenterra lá para ver, vai estar lá, os rostos, a pessoa lá, vai estar lá, agora vai lá, Jerusalém, no túmulo, onde Jesus foi enterrado, e até uma frase, está escrita lá, em inglês, ele não está aqui, ele não está aqui, era para o mundo, se voltar, e falar, Deus, usou aqui, nessa terra, Deus esteve vindo, Deus, abdô, conosco, e ressuscitou, nos mortos, então, é muito, nós temos que proclamar, isso, falar mais, que Jesus, realmente ressuscitou, e a terceira coisa, que nos faz, mudar de vida, a ressurreição, de Cristo, é uma nova, adoração, no versículo 9, diz assim, indo elas, a dar as novas, aos seus discípulos, eis, Jesus, saiu do seu encontro, dizendo, Deus, saiu, saúdo, e elas, chegando a abraçar, com seus pés, e, adorando, eis, Jesus veio ao encontro, delas, não foi elas, elas, que foram ao encontro, de Jesus, aí, que eu falo, o privilégio, que vocês tiveram, que vocês, Jesus, ele foi ao encontro, de vocês, para vocês, que saber disso, e adorar, como elas fizeram, elas fizeram, viu, adoraram, Cristo, tomou, a iniciativa, naquele momento, de ir, ao encontro, entre as novas, Cristo, tomou, e ainda fala, para elas assim, olha, inclusive, eu, saúdo, é, com alegria, saúdo, e alegria, Jesus, está falando, olha, eu, 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 eu estou aqui, olha, feliz da vida, que eu ressuscitei, como eu tinha falado, aí, conta, o que diz lá, o que diz João, João 16, 20, né, naquele momento, aquelas mulheres, estavam tristes, né, saindo de lá, tristes, ainda que elas, que elas tinham, aquela convicção, mas elas, tinham que ter algo a mais, para que elas, acreditassem, que é onde Jesus se tornou, a tristeza, daquele momento, se transformou, em alegria, está lá em João, capítulo 16, verso 1 e 20, a tristeza, converterá, na divina, depois, houve uma postura, na adoração, ainda continuando, no 9, aproximamos, aproximamos-se, abraçados, com os seus pés, hoje, está difícil, achar pessoas, que chorem, com os pés, de Jesus Cristo, está difícil, você, tem umas passagens, bíblicas, três passagens, amigas, que nós vemos, que três mulheres, choravam aos pés, de Jesus Cristo, e chocaram, os pés dele, com os seus cabelos, nós encontramos, sei lá hoje, mulheres, ou até mesmo, homens, pessoas, que se ajoelham, aos pés de Jesus, e choram, choram, de alegria, porque naquele momento, Jesus fazia presente, a vida, está difícil, esse tipo de adoração, às vezes, a pessoa, chora por um filme, que assiste, ou, por alguma coisa, que acontece, mas, não chora, quando se vê, a palavra de Deus, a Bíblia fala lá, no livro de Estes, que, que quando Estes, abriu o livro, pergaminho, pra ler a palavra de Deus, o povo começou a chorar, nós não temos hoje, essa referência, pelos nós, mas nós perdemos, isso, essa vontade, de adorar o Senhor, com as nossas lágrimas, parece que nós perdemos, eu falei isso por mim também, e eu começo assim, às vezes eu choro, quando não tem problema, aí o Espírito Santo vem, me toca, me refrigera, e você chora, mas eu quero me chorar, quando, quando, o pregador, vem aqui falar, nós vamos ler, aqui nesse versículo, a palavra de Deus, de imediato, tocar no coração da pessoa, e a pessoa chorar, isso a gente perdeu, não temos que buscar isso, através do que? da abração, a gente chora, às vezes, através de um minho, né, do um, o um, está aqui, a unção, é que ele, tu fala no coração da pessoa, a pessoa chora, se derrama, mas não chora com a palavra, que é Deus, o hino, é a adoração, o Senhor, a palavra, é quando Deus vem, a palavra vai falar, para vocês, a gente perdeu, vocês tem que buscar, essa adoração, né, e o foco, o foco da adoração, é, porque elas adoraram, elas chegaram aos pés, Jesus, então, eles derramaram, e adoraram, e diz lá, em Apocalipse, Apocalipse, capítulo 5, 12, 13, que, somente Jesus, é digno, de ser adorado, ele é o cordeiro, digno de ser adorado, então, gente, as pessoas tem costume, eu já não uso mais, esse tipo de hábito, de falar, ah, eu adoro, meu filho, ah, eu adoro, essa roupa, eu adoro, o meu carro, eu adoro, a minha casa, irmãos, adoração, só, Jesus Cristo, a gente tem que falar, eu gosto, eu amo, meus filhos, eu amo, a roupa, eu tenho, o carro que eu tenho, mas adoraram, quando você, fala essa palavra, adoração, você está colocando, o seu coração, ali, ainda que você, ache que não, está colocando, não, eu estou, foi só uma palavra, não, uma palavra, adorar, só a Deus, eu tinha esse hábito, eu adoro, essa roupa, não, eu gosto, adorar, eu adoro, só a Deus, a Deus, o todo, o poder de Deus, bem, e o benefício da adoração, no versículo número 10, para nós terminarmos, então, Jesus, eles diz, não, é paz, é, adoração, nos revestem de forças, para enfrentar os grandes desafios, da caminhão, Jesus disse, não tem mais, e te dizer, meus irmãos, que com a minha ideia, vim lá, me verão, irmãos, eu, 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 eu fico imaginando a cena, Jesus, diz, eu medo de Jesus se apresentando, diante de Deus, devia ser fantástico, devia ser fantástico, e eles ficaram, perplexos, para acreditar, então, era uma, adeditável, foi lá, teve que colocar a mão, para acreditar, imagine hoje, se Jesus se apresenta, aqui no nosso, quem que aguentaria, ou a gente correria, ou a gente desmaiaria, mas Jesus apareceu, para eles, depois de ter morrido, que fantástico, é, 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 a gente não consegue imaginar, essa cena, a gente tenta, mas a gente não consegue, é demais, concluindo, como cristão, nós somos chamados, para adorar, para proclamar, para ter intimidade, com Deus, é, eu quero, para nós terminarmos, vocês abrem a sua primeira, 1 Coríntios, 15 e 17, primeira, carta de Coríntios, aos Coríntios 15, versículo de 1, 17, vai dizer assim, e Cristo, esse, esse Cristo, não ressuscitou, é vã, a vossa fé, e ainda permanecei, os nossos irmãos, Paulo Adéu, aquela igreja, que foram, diz, olha, ele ressuscitou, mas se ele não ressuscitou, é vã, a vossa fé, ele estava dizendo assim, agora vocês têm que decidir, o que vocês querem fazer, ele ressuscitou, então, amados, creia, Deus, tenha convicção disso, na sua vida, tenha convicção, sim, às vezes as pessoas, brinham, olha, vamos crer que vai para o céu, tem pessoas que não levantam a mão, porque já não tem mais convicção, de que o céu existe, o céu existe, está lá, nos esperando, está lá, nos esperando, com Cristo, que ressuscitou, e um dia, vem nos buscar, vocês entendem isso? Exatamente, Jesus, feche seus olhos, abraça sua cabeça, Senhor, nós, Senhor, cremos, oh Deus, que o Senhor, vem um dia, nos buscar, nós cremos, oh Deus, que, não importa, o que, o que aconteça, mas nós temos, a firme convicção, de que, o Senhor, está à direita do Pai, olhando por nós, aguardando o momento, da sua vida, aqui na terra, de novo, para buscar o seu povo, a sua igreja, um povo, repito, lavado, pelo seu sangue, um povo convicto, de que o Senhor, disse que ele aqui, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, está à direita do Pai, um adeus amado, que essa palavra, Senhor, essa palavra, possa falar forte, em cada coração, Senhor, que não fique somente, nas minhas palavras, mas, que o Senhor, possa verdadeiramente, falar grandemente, ainda mais, em cada coração, e que os irmãos, possam estar convictos, e que a partir de hoje, uma ágil, uma mudança, de vida, ou de comportamento, de atitude, de adoração, diante de Ti, Senhor, que nós possamos, oferecer, Senhor, a melhor adoração, para Ti, ó Pai, que nós possamos, proclamar isto ao mundo, e dizer, que Jesus Cristo, ressuscitou, e venha nos buscar, Paizinho querido, eu te agradeço, pela oportunidade. Música, Música, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri